Olá, minhas crianças! Tudo bem com vocês? Peço licença para entrar na sua casa para lhes contar a história de hoje que se chama Fugindo de Jesus. Era uma vez, há bem pouco tempo atrás, uma catequista saindo de casa para caminhar. Passou em frente da casa de um catequizando seu e ele estava lá fora, lá dentro do portão. Olá, meu catequizando! Que saudade de você! Como está? E fechou a cara e foi logo dizendo, catequista, acho bom a senhora não falar comigo, não. Não sou mais aquele menino bobo que a senhora conheceu lá na igreja. Agora eu sou o menino mau. Estou cheio das minhas minhocas aqui na cabeça. Quero mais saber das suas lorotas, não. mas se lembra das minhas 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 em cima de cada lugar nos Jesus, quem me levou para os céus e pediu ao espírito santo que a iluminasse. Ele perguntou, podemos conversar um pouco? Tá bom! Vai! Sentaram-se Ele bem longe do portão Do seu quintal E ela na calçada De máscara É claro, né? E foi logo perguntando Mas meu querido Catequizando Não gostou de ser chamado de querido Conta pra sua catequista O que é que tá te aborrecendo? Olha, vai logo escutando uma coisa Essa pandemia Esse negócio Tudo que a gente tá vivendo Mexeu com os meus violos Fez eu ficar mais esperto Tá bem mais bravo com a gente Imagina a senhora Não posso brincar com os amigos Não posso ir na escola Aqui em casa A coisa tá feia Sabe aquele meu pai Aquela minha mãe Que ia lá na igreja comigo? Agora eu tô desempregado Vem brigando um com o outro Olha a minha dona catequista Se esse seu Jesus existisse Ele não tava deixando Eu passar por essas poucas e boas Olha, só tem dito ideias com mim Não gosto mais de dividir a pouca comida Com os meus irmãos O tablet Minha mãe diz que é uma hora pra mim Outra hora pro meu irmão Fico furioso quando é a vez dele Olha, tudo ruim Quero mais saber desse Jesus Tô fugindo dele Quero não Eu te compreendo Eu te compreendo Eu te compreendo Esse tempo Não está fácil pra ninguém Cada um de nós Temos tido muita dificuldade de compreender Mas tudo Jesus permite E a gente vai levando Um dia após o outro Até isso passar Porque tudo passa Mas enquanto você falava Eu fui lembrando de um evangelho Muito bonito Que aliás vai ser falado Na missa do próximo domingo É quando Jesus expulsa Tira do homem O seu espírito mal Então Trazendo pra nossa vida hoje Nós compreendemos Espírito mal É essa revolta Que tá dentro de você Espírito mal Esse egoísmo Que não deixa você Dividir com o meu Espírito mal Essa tristeza Essa revolta Que você tem Eu vou rezar E peço que você Quietinho Olhe pra Jesus E fale com ele E fale com ele Você tem poder Expulsa de mim Em todos esses espíritos Em todos esses espíritos Passado alguns dias Passando novamente pra rua Ela ouviu um grito Ela ouviu um grito Catequista Catequista Eu agora sou amigo de Jesus Jesus de novo Eu tô aprendendo a viver nesse mundo Do jeito que ele é Então Minha querida criança Esse exemplo de hoje Sirva pra mim Sirva pra você Quando coisas ruins Passarem nossa mente Nosso coração Peçamos a Jesus Ele me dá liberdade Eu posso fugir dele Mas ele Está sempre aqui Pertinho de mim Para expulsar de mim Todo espírito mal Se eu e você Fizer sempre assim Seremos Felizes Para sempre Ah A tarefinha da semana Vamos Falar com Jesus Todos os dias Um beijo pra você Um grande abraço E até a próxima semana Amém